O Colégio Estadual da C. Ribeiro, no município de Pugmil, totalmente reformado, foi entregue pelo governador Marcelo Miranda e a secretária da Educação, Juventude e Esportes, Vanessa Zavariz e Sequim. A unidade escolar foi reformada e ampliada. Novas salas de aula, ambientes para a área pedagógica, prática de atividades esportivas e amplo espaço de convivência. A solenidade de entrega das novas instalações do colégio foi marcada por emoção, alegria e gratidão dos educadores, alunos e representantes da comunidade. A unidade escolar foi contemplada com recursos do Banco Mundial, ações do projeto de desenvolvimento regional integrado e sustentável que estão sendo realizadas no Tocantins pelo governo do estado em parceria com o programa Estrada do Conhecimento. Investimento em espaços educacionais gera mais motivação para ensinar e vontade de aprender.